Hoje eu trouxe um vídeo aqui bem prático, tá? Pra mostrar o almoço de domingo mais fácil do planeta e sem usar o fogão. Então, comecei o almoço aqui, comprei esse frango Ceara, frango de padaria na cerveja. Eu tô fazendo ele aqui na Air Fryer. Vou até dar uma pausa aqui. Ah, você tem que limpar a minha Air Fryer. Eu já tinha deixado ele de um lado e virei agora desse. Gente, eu acredito que tá uma delícia, porque o cheiro tá maravilhoso. Vou continuar aqui. Eu aconselho... Aqui diz que dá pra fazer do freezer ao forno ou na Air Fryer, né? Tá escrito aqui. Mas eu aconselho descongelar ele antes, sabe? Porque senão ele acaba demorando muito. Mas o cheiro tá maravilhoso. Então, essa é a proteína do domingo. E eu vou também fazer maionese de preguiçoso. Aqui eu vou usar duas latas de seleta. Cozinhei aqui três ovos. Vou só misturar aqui com um pouco de milho que eu tenho sobrando e colocar maionese. Então, não vou ter trabalho nenhum. Vai ser o trabalho só de abrir a lata. Mas eu coloco duas latas dessa aqui. Vou raspar aqui. E já ponho nesse pote que já tem a tampa fechadinha. Que depois o que sobrar eu já guardo e já não sujo louça nenhuma. Vou continuar. Então, aqui eu já coloquei duas latas da seleta. Eu gosto dessa seleta que tem batata. Tive que abrir uma lata de milho. Porque eu achei que tinha sobrado milho de uma outra lata. Mas a minha filha comeu. E agora eu vou... Pode tirar tudo. Misturei aqui. E vou colocar... Vou picar os três ovos aqui junto. Depois só tempero e ponho maionese. Aí já piquei os três ovos. Eu ponho um pouco de azeite. Bem pouco, porque a maionese já tem gordura, né? Sal. E maionese. Vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Maionese de preguiçoso. Aqui tinha uma colher cheia de maionese só. Eu gosto um pouco mais, mas era o que tinha no pote. Acabou, né? Meu marido vai lá comprar mais uma. Que eu gosto de colocar pelo menos umas duas colheres cheias. Mas assim, já dá pra comer. Já fica gostoso, tá? E você vê, parece que era pouco, né? Mas já deu bastante. Dá pra pôr também em azeitona. Fica gostoso. E agora eu vou pro macarrão. Eu faço ele na panela de pressão elétrica. Porque eu tampo, não preciso ficar cuidando de nada. Vou colocar aqui dentro... Essa minha já risquei aqui, porque o meu mixer... Meu mixer soltou a hélice bem no fundo da minha panela no dia que eu tava triturando. Mas eu vou colocar azeite, tempero e já volto. Então, eu coloquei aqui azeite, né? Ou óleo. Coloquei temperinho caseiro. Esse aqui é esse temperinho aqui, ó. Que eu adoro. Ele é com páprica defumada. Gente, esse tempero é uma delícia. Ele já tem sal, tá? Então, tem que cuidar. Mas ele tá com um gostinho de defumado maravilhoso. Aqui é só dar um tempinho pra dar uma refogada, né? Eu cliquei aqui na função refogar. Tem função refogar aqui na minha máquina, na minha panela. E depois eu vou aqui pra função macarrão. E pronto. Aqui ela já tá começando a dar uma refogadinha. Vou refogar aqui e já volto. Tá. Tá bem refogando. Vou pôr esse daqui, passata. Tem 470 gramas. Eu gosto de macarrão bastante e molho. Joga o macarrão dentro. É. E água. Até cobrir. Eu gosto de fazer com esses macarrões aqui, que são mais curtinhos. Eu gosto de fazer com macarrão curtinho, porque ele encaixa bem aqui, tá vendo? Porque ele tem que ficar coberto com molho. Aí aqui eu desligo, porque ele tava na função refogar. Põe aqui na função, ó, ele vai pulando, tá vendo? Função macarrão. Tampo a panela. E pronto. Vou colocar aqui pra ele pegar a pressão. Aqui. Então, enquanto eu começo com o frango. Enquanto o frango vai assando, eu venho aqui pra maionese. Depois que eu preparei a maionese, que dela vai esfriando, eu ponho aqui o macarrão. Que o tempo dele é 8 minutos. Eu tiro um pouquinho antes que eu gosto do macarrão al dente. Então lá por 5 minutos, assim, eu já desligo, tá? E é isso. Depois eu mostro o resultado. Comida de domingo mais fácil do planeta. Mas olha que fácil. Maionese. Quando eu falei que eu deixava esfriando, é porque o ovo tava quente. A maionese super rápida, né? Ali tá o frango. Aqui tá o meu macarrão. Gente, o frango tá maravilhoso. Não sujo quase nada, não sujo fogão. E assim, o tempo é pelo tempo de cozinhar, que é rapidinho ali também, né? Assar o frango. Mas trabalho mesmo não tem nenhum, gente. Tudo que eu usei, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Esse é um canal de variedades. Queria saber o que vocês têm interesse, né? Que eu faça vídeo. Qual assunto vocês querem que eu faça vídeo. E depois eu posto aqui o resultado do meu almoço. Tá bom? Dá um like aí pra mim, por favor. Se inscreve no canal. Que eu sempre trago vídeos de dicas, variedades, achados. Certo? Muito obrigada. Assiste até o fim. Olha esse franguinho. Eu acho até que já tá pronto. Aqui tá marcando que falta cinco minutos, mas eu gosto dele assim. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Olha esse macarrão. Olha isso. Que delícia. Com muito molho. Nossa senhora. Pera aí. Voltou. Eu gosto de macarrão assim com muito molho, sabe? Gente, sensacional. Agora eu vou pôr só um queijinho ralado. Vai ficar divino. Ai, me dá até água na boca. Trabalho nenhum. Do jeito que eu gosto. Aí, ó. Franguinho assado. Delícia. Já experimentei um pedacinho maravilhoso. Macarrão que eu pus direto da Cuba mesmo. Depois eu guardo só o que sobra. Porque aqui em casa sobra bem pouco. Tá no ponto. Tá perfeito. Tenho ali muito queijo ralado pra colocar. E a minha maionese de preguiçoso. De quem não quer picar nada. Ficar cozinhando um monte de coisa. É isso. Vocês gostaram? Vocês acharam? Olha, eu tô com água na boca. Vou almoçar, gente. Até mais. Obrigado, viu? Eu tô com água. Obrigado.